e aí pessoal beleza estou aqui para lançar uma nova game list no caso no canal da log game que é nostalgia gamer no caso eu vou mostrar pra vocês falar um pouco do jogo cadillac em dinossauros então esse jogo eu joguei em fliperamas e até hoje jogo de vez em quando no computador utilizando um emulador eu já diverti muito com esse esse jogo já gastei muito dinheiro também com ele né no caso comprando as fichas porque na época não tinha o jogo esse específico aí pra videogame porque os videogames não era assim lá um abras tempo né não tinha muita qualidade nem nada então esse jogo aí foi lançado por volta do ano de 1987 eu vou falar um pouco do enredo né contar algumas coisas no caso tem aí quem fez né o autor quem criou o jogo e tal e um pouco aí da história desse jogo que é muito bom e até hoje é muito divertido então então vamos lá no caso do enredo aí o jogo é diretamente baseado nos quadrinhos de xenozoic tênis e marques chutes cuja primeira edição foi lançada em 1987 após inúmeros desastres naturais causado pela poluição a humanidade entra em colapso e os sobreviventes são obrigados a viver por séculos em cidades subterrâneas ao voltar para a superfície no ano de 2513 com os humanos descobrem que a terra foi repovoada por dinossauros que a princípio eram dóceis e conviviam de forma pacífica com os humanos até que começaram a sofrer ataques de uma gangue chamada black marketer que caçavam os dinossauros e cometiam outras atrocidades sem motivo aparente isso fez com que o dinossauro que os dinossauros se tornassem hostis com os humanos e começassem atacar os povoados então a fim de colocar as coisas em ordem novamente o jack tem rec né que é um personagem aí é um dos quatro personagens do jogo a rana dundi o mustafa cairo e o mes oba nossa obradovic nosso nome difícil de ler também pois é então desse eles quatro decidem se juntar se contra as ações do dos black marketer iniciam a busca aos membros da gangue e seus líderes então isso é um pouco aí da do enredo do jogo eu vou falar aqui um pouco também da jogabilidade né a jogabilidade de cadillac e dinossauros não é muito diferente da maioria dos jogos de beat and up para arcades de sua época tá arcades pessoal é fliperama para quem não conhece aí não participou dessa era e dos jogos jogos de fliperama e tal é isso aí então com o jogo com mecânicas cenários e tipos de personagem sendo muitas vezes comparado aos de final fight que é um outro jogo de arcade muito bom vou fazer também aí para essa playlist falando desse jogo também né que é excelente é o outro sucesso no caso o final fight final fight é um sucesso aí da capcom o gambinete tem suporte para três jogadores que podem escolher um dos quatro personagens jogáveis cada né no caso o jack a rana e o mustafa e o mess no caso o bradovick nossa que nome difícil então é esses personagens cada um tem uma jogabilidade diferente um golpe diferente também eu vou passar isso aí em outros vídeos para mostrar para vocês como que é né eu vou deixando eu rolando a gameplay e até o próximo vídeo falou até mais o 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